O que você faz? Assim como esse aqui também, esse também, não colhe, que ele não aceita, já esse aqui você pode aplicar, tá? Então esse aqui é um outro que não colhe, aqui é o alérgico que a gente colou, sabe? Não, 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 é essa, não é essa aqui, mas também não colhe, porque eu sinto uma linha com ele, então a gente tem que aprender Quando eu vou aplicar uma dose de remetina, eu coloco R$ 59,00, e custa menos de R$ 0,10, mas por que eu coloco? Porque eu sei que eu estou fazendo, né? Não é toda raça que pode aplicar, olha, a primeira vez que eu sou o Vinícius já ouviu escuta, mas com o passado que eu estou começando a aliar a raça, não pode aplicar, tá? Então eu vou olhar aqui, é mais padrão de comportamento, quando eu falo do pastor alemão aqui, ó, a minha preocupação com vocês não é ele constatar que ele é o cachorro inteiro padrão, Mas ele tem um problema sério que é displasia costumoral, tem muito, o que é displasia costumoral? É, tem um encaixe aqui na bacia, na parte trazida, o trafato trazida, tá? E o encaixe aqui dentro, essa raça, acaba de manter a cativagem, não, não é de manter a cativagem, começa a ter uma defasagem da cativagem e esse moço vai sair para fora, eles começam a mandar e isso vem aqui, pastor alemão, hotline e, e no, na verdade não tem, mas no bondinho é mais, tá? As três raças que mais tem que fazer para chegar lá, tá? Mas se reparar, olha só se você vê como... E aí